Pessoal, WhatsApp liberou uma novidade, creio eu que várias pessoas vão curtir essa novidade WhatsApp agora liberou uma função dentro do app nativo, tá? Que agora você pode editar a mensagem que você mandou pra pessoa Um exemplo, se você mandou uma mensagem errada, antigamente você só apagava a mensagem Agora você pode editar aquele texto, se liga só Primeiramente, você precisa vir aqui na Google Play Store Sempre falo isso nos meus vídeos, tá pessoal? E digitar aqui o WhatsApp e verificar se tem alguma atualização No meu caso aqui, eu sou um testador beta, né? Por isso que eu recebo as novidades aqui em primeira mão E caso você não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal, beleza? Agora vou clicar aqui em abrir o WhatsApp E como exemplo, eu vou mandar uma mensagem aqui Acabei de mandar a mensagem ali, olá, tudo bem? Inscreva-se no canal Henrique Tutoriais Caso você errou ali alguma informação, no caso ali eu coloquei o E ao invés de inscreva-se, né? E eu quero, em ao invés de apagar, eu vou editar a mensagem Então eu vou selecionar a mensagem aqui Clicar nos três pontinhos E agora tem a opção de editar Então eu vou editar o texto novamente, tá? Vou colocar certo ali, inscreva-se Editei E a mensagem foi editada para todas as pessoas dessa conversa Que usam a versão mais recente do WhatsApp Vou dar um ok Então pessoal, é claro, né? Que ele vai marcar ali como a mensagem editada Certo? Então vocês podem ver que a mensagem que eu tinha Que eu mandei lá Estava errado, né? Estava com inscreva-se E acabei editando a mensagem para não apagar E mandar novamente Eu só editei o texto Então eu coloquei o correto ali Olá, tudo bem? Inscreva-se no canal Henrique Tutoriais Simples, fácil e rápido Como eu mencionei no começo do vídeo Caso o seu ainda não esteja aparecendo Essa opção de editar Vai na Google Play Store E faça a atualização Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui